Baixe o aplicativo OFF na Play Store e ganhe dinheiro com o seu Android É só clicar em conectar e entrar com a sua conta do Facebook Na sequência digitar o texto acima e logo abaixo inserir o convite O código que está aparecendo aí na tela Inserindo esse código você já entra no app ganhando 50 centavos de dólar E depois clicar em OK e começar a usar o app para ganhar mais dinheiro Nesse vídeo uma excelente notícia sobre a Play Store E se você não está participando do nosso sorteio ainda dá tempo Vai acontecer daqui a uns dias Mas você pode participar ainda O link se encontra na descrição Mas o que a gente está sorteando? A gente está sorteando um smartphone Android com 3 GB de RAM 64 GB de memória interna com acabamento em metal Tela Full HD de 5.5 polegadas Enfim, link aí na descrição para você poder participar Como falei antes, uma excelente notícia sobre a Play Store Atualmente a Play Store está com R$118,30 em apps e jogos pagos Totalmente de graça, você não precisa pagar nada Mas é claro, tem que ser rápido porque muitos desses apps já estão saindo a promoção Amanhã ou depois voltam a ser pagos E aí você não consegue mais pegar esses apps e jogos sem pagar nada Vou deixar na descrição o link do post com todos os apps e jogos É uma lista bem grande Chega perto de 20 apps e jogos Então é bastante coisa Tem app com personalização do Android Icones, wallpapers em 3D Tem apps para certos tipos de coisa Como por exemplo, ver certas coisas de GPS Ver certas coisas em questão de volume do celular Regular, volume, mixagem e assim vai Então tem apps para todo mundo Além de jogos, é claro Então o link se encontra aí na descrição Acesse o post e baixe os apps e jogos que você quiser Que você se interessar Eu fico por aqui, um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau